Legendas por TIAGO ANDERSON Olá pessoal do Youtube, aqui é seu nome do Power Man Vamos jogar Sid Meier Layload Vamos jogar esse cenário da Grã-Bretanha, um dos cenários que não tinha jogado ainda Vamos embora lá jogar Sid Meier Layload, simulador de ferrovia Consegui baixar uma versão mais recente Está um pouco mais bonito o jogo Vou procurar Vou saber onde meu adversário está Se a gente tem pouca distância do adversário, ele começa a atrapalhar os seus negócios Vamos ter que ficar atento a essas coisas Vamos lá 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 Vou vender aqui uma ação minha De fazer dinheiro rápido Vou colocar já Um trenzinho trabalhando Vou colocar aqui Um trenzinho trabalhando Não sei o que é isso, tem produtos novos Não é isso? Não é isso? Vou pensar na tudo Prefeitura solicitando ferrovia Eu vou achar o que era isso Ah tá Vamos aqui Depois eu vou mudar Isso, já faz já um sistema de... Econômico Vamos ver aqui Que bela, ela tá velha, tá se arrastando Tá louco, hein? Deixa eu dar uma olhada nos objetivos Tem que ligar Liverpool e Manchester E comprar um pouco das minhas ações Tem que ficar com 70% das minhas próprias ações O novo modelo de carro sempre ajuda Ah, aqui fica a Manchester Já vamos já Já vamos já Dá um pouco de dinheiro Vamos lá Vamos lá A fábrica tá produzindo o tecido Tem que fazer a ligação que é o objetivo de fazer aqui O objetivo do jogo Senão eu não consigo vencer Eu já cumpri já um objetivo, né? Preciso de mais 20% de ações aqui Fazer uma viagem aqui Volta aí Então o mesmo trem Ele já faz já as três cidades E aí 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 Fazer uma ligação Já peguei o nitrato Já começa Já começa a entregar aqui E já começa a vender Para Para Liverpool O que precisa Isso aqui eu vou fazer Isso aqui é um leilão De mercadoria Mas se você compra Você tem o direito Daquela tecnologia Por alguns anos Eu tô sem dinheiro Pelo momento Eu não vou comprar nada Olha o que meu adversário tá fazendo Aqui Tá trabalhando aqui Carvão Carvão Aço Ele O computador Ele consegue trabalhar Tipo um grande Um grande trecho Assim com poucos trenhos Ele tá com dois trenhos Só que ele tá fazendo Praticamente quatro pontos Um grande trecho Deve ter terminado a ligação Ah, eu sou Boa O que é isso? 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 é grana no comércio e comprasse 30% das ações pessoal não ta, quem fez o jogo caprichou no objetivo 3 anos sem chance quem ta ganhando eu to ganhando se o trem passar pra cá eu já vou apagar esse trecho ramal fica 2 minutos direto vai ficar melhor agora também entendi o que ele falou vamos lá vai ser um bobo bobo vamos lá 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 sem chance não falta um ano vou comprar 70% só tem 50 para o adversário para tirar doente da jogada vamos lá 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 nos três Entreguei dinheiro por causa que entreguei o nitrato aqui. Começar a comprar as fábricas. Comprar fábrica de tecido. Comprar indústria química. Eu estou fabricando as coisas e ganha. Você vê dos dois lados. Você pode ganhar um alça do trabalho. Comprar indústria. Você pode meu alça. Você pode ganhar uma alça do traço? Não se sujo. Você tem alguém que amanhã? Tá um pouco aqui, ó. Não, não pode. Pô, no último instante. Ia perder o leilón. Tinha que vender rapidinho o trem, pra garantir o leilón. E aí. Oh, desculpa. O que é isso? Eu não fiz a estação, hein? Como é que faz? Já ficou um trem inteiro Deixa ele chegar na estação para não dar problema Deixa ele chegar na estação 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 Vamos para o hospital também Tem que conectar a Londres Vamos para mais ações do adversário Esse é bem o comecinho das ferrovias Tem os trens que tem disponíveis Aqui são trenzinhos bem É a coenha mesmo E aí E aí E aí Vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí O adversário está comprando São próprias ações dele Para dificultar para mim E aí 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 Vamos! Não sei nem o que eles estão vendendo aqui, mas eu vou... Eu vou pegar a bomba, eu vou pegar a bomba. 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 Vamos pegar a bomba. É só um desvio aí, faz tanta diferença